Música Jaú precisa de mais qualificação profissional para alavancar o setor calçadista. Este é um dos indicativos do relatório de atividades do programa Brasil Próximo, um estudo apresentado em Jaú, em junho de 2013, com o objetivo de fazer um levantamento de dados da economia local para que o poder público elabore o plano estratégico para o desenvolvimento do município. Em entrevista coletiva no Salão Nobre da Prefeitura, os pesquisadores apresentaram um resumo do diagnóstico da indústria calçadista e sugestões de políticas públicas para o setor, com base em um trabalho de campo. Os resultados do estudo foram anunciados na presença do prefeito Rafael Agostini, secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Agronegócio, Jorge Luiz Alcalde, do presidente do Sindicato de Calçados de Jaú, Oswaldo Nalho, e do presidente da Câmara de Jaú, Roberto Carlos Vanucci, além de outros vereadores. A pesquisa foi coordenada pela professora doutora da Uniara, Helena Carvalho de Lorenzo, e pelo professor doutor Sérgio de Azevedo Fonseca, do Departamento de Administração Pública da Unesp de Araraquara. Por meio desse estudo, nós cumprimos com, parcialmente pelo menos que seja, com duas de nossas responsabilidades acadêmicas, uma que é a de realizar pesquisa e a outra que é a de realizar atividades de extensão universitária. A gente vai acompanhar um pouco a implantação das incubadoras, vai acompanhar um pouco a identificação do selo de uma marca, mas eu acho que não é um trabalho, assim, especificamente da universidade, é um trabalho do coletivo, né? Nada que vem de cima para baixo dá muito certo. É preciso que o tecido empresarial, por meio do sindicato, por meio da prefeitura, por meio dos próprios empresários, tomem as decisões e ponham em ação, ponham isso tudo em marcha. A gente está sempre por aqui. O estudo foi realizado pela Uniara, Unesp Araraquara, UFSCar, Sebrae e Fatec Jaú. Profissionais italianos da agência Svillopumbria, da região da Umbria, na Itália, estiveram na cidade acompanhando os trabalhos. Por meio da parceria com o governo federal, a agência italiana financiou a execução deste inédito estudo na cidade. Não houve custos para o município. Para eles agradecer toda a equipe do Projeto Brasil Próximo, dizer que foi uma contribuição muito importante para o setor calçadista aqui da cidade de Jaú. E a gente espera que esse seja o primeiro passo que a gente está dando no sentido de buscarmos colaborar com essa reestruturação do setor. Foram quase 10 meses de pesquisa de campo, por meio de visitas a 28 indústrias de calçado e entrevistas com empresários da área. O presidente do Sindicato de Calçados de Jaú ressaltou a iniciativa. O sindicato se coloca à inteira disposição para criar critérios e normas para se consolidar um selo, uma marca mais fortalecida. Isso é importante para a Jaú. Isso é importante para a nossa FF. Então eu agradeço ao Rafael, agradeço ao Heleno, ao Sérgio por esse trabalho. Eu acho que é uma ferramenta muito importante para o nosso setor e com certeza nós iremos usar da melhor maneira possível. Além das dificuldades do setor, o trabalho também apontou quais políticas públicas que devem ser adotadas para o desenvolvimento do setor, tanto no que diz respeito a investimentos e qualificação de mão de obra, como em elaboração de novas leis. O Programa Brasil Próximo já tem um compromisso formal com a Secretaria de Desenvolvimento. Eles vão estar conosco na implantação das incubadoras de empresa. Tanto na parte de estruturação, depois na parte de acompanhamento. Aqui a professora Helena, o Sérgio, enfim, todos estão... Porque nós falamos de incubadora, mas enfatizamos que o Brasil Próximo vai estar com esse projeto junto com a gente, que iniciaremos pelo distrito de Potunduba e depois aqui pela área urbana do município. Vereadores acreditam que o resultado integral do estudo realizado pelo Programa Brasil Próximo servirá como base para elaborar projetos que ajudem a revitalizar o setor calçadista em Jaú. Eu já trabalhei praticamente oito anos em calçado e sei um pouco da dificuldade e sei também que, como foi falado, precisa de uma cooperação. Todos juntos, estar unidos, tanto a Prefeitura, como o sindicato, como os calçadistas em geral, fazendo com que a soma disso possa dar fruto. Estivemos no SEBRAE em São Paulo, junto com o diretor superintendente, o Bruno Caetano, e ele liberou essa parceria do SEBRAE junto com o município de Jaú. E agora estaremos lá novamente, como eu falei para você, trazendo para a nossa cidade, solicitando para a nossa cidade, essa escola do empreendedorismo para a cidade de Jaú. Essas informações, futuramente, elas vão nos dar um caminho e definir quais as políticas públicas a serem implantadas para solucionar o problema do setor, não só do setor calçadista, mas também de outras indústrias. E aí que entra a participação da Câmara, que essas políticas públicas serão transformadas em projetos e virão para a Câmara para ser votadas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto